Olá, sou o vereador Zé Turim, é o meu primeiro mandato pelo PHS, estou aqui na Câmara já há dois anos e meio. Muito feliz em poder usar o nosso mandato para fazer aquilo que eu sempre sonhei a vida inteira, que foi fazer o bem para o próximo. Aqui hoje estou na Comissão de Administração Pública, estive no ano passado na Comissão da Educação, estive também no primeiro semestre, quando cheguei na casa, na Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão muito importante. Depois, no segundo semestre, participei da Comissão de Finanças. Grande experiência e aqui eu falo que é uma escola. Tenho mais de 30 projetos apresentados na casa. A lei que hoje institui a música instrumental extracurricular nas escolas municipais. Isso foi um grande ganho para os alunos, pais e educadores.